Música Pega o molinete papai, pega o molinete mamãe Pega o molinete papai, pega o molinete mamãe Eita nós, hoje começando do jeito diferente, temos aqui o Sassá dos Teclados E hoje a gente quer levar um pouco de animação, estamos iniciando mais um ano, né? Ano de 2023 e a gente fica feliz aí de ter o Sassá dos Teclados aqui juntamente conosco Para que a gente leve alegria para essa população, para esse povo que gosta de forró Que gosta de piseiro, Sassá, seja bem-vindo, é uma honra O Sassá aqui outro dia eu convidei ele, ele estava com a agenda cheia Mas agora surgiu uma oportunidade e eu fiquei feliz, é porque nós estamos no início do ano É época de alegria, é época de a gente entrar com gás, é para que a gente possa chegar em dezembro no gás, né? Com certeza, Daniel, para a gente é um prazer enorme fazer parte aqui Porque eu já estive aqui em outras vezes, em outros programas E começar o ano assim, de pé direito Com piseiro, Sassá Com piseiro, é muita alegria, é uma honra, quero desde já agradecer a Deus Temos que agradecer a Deus, porque sem ele a gente não é nada Aos amigos, a família, que a gente é meio família mesmo, assim, meio casadão mesmo Que legal, né? Então é isso aí Graças a Deus estamos aqui em 2023 Com fé, força, determinação E seja irmão, realmente, como a gente espera Começando Com o pé direito, entendeu? E bora de piseiro Vamos lá Simbora, Toneiro E piseiro daquele jeito Começando assim Simbora, joga e vem Vem, vem, vem Já faz uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus histórios Nossa, tu saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De gostinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Manda, manda mensagem outra vez Se não recairei Simbora, simbora, simbora Já faz uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei E é mais ou menos assim que a gente tá chegando por aqui na TV Sol Obrigado galera Tamo junto Sassá Uma das músicas mais tocadas em 2002 É essa do Barão né Barões 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 Os caras tocam bem Tem feito muito sucesso E aonde se toca as músicas dele Com certeza faz sucesso Sassá Quanto tempo de estrada? Ah eu tô um tempinho bom já Tem algumas semanas já Tem algumas semanas Mais de 20 anos Não gosto de falar muito bem É, tá certo Tem muitas histórias A gente Na verdade a gente não veve só de música né Sim E a gente tem o emprego fixo pra pagar as contas E a música a gente leva meio no segundo plano Então Mas são Pra não errar 24 anos 24 anos Qual foi a tua maior dificuldade Quando você iniciou O que que Ou o que te motivou? Eu tô te fazendo duas perguntas Uma em vez da outra Na verdade É A gente tá sempre recomeçando todo dia né As dificuldades Os caras estão todo dia na nossa É matar um leão por dia E com certeza Como a gente gosta disso Como eu já falei Não é Não é a profissão Principal da gente Pra pagar as contas A gente acaba Deixando a desejar pra um lado Mas também não para nunca né Porque A vida inteira Praticamente uma vida né 24 anos 24 anos É uma vida né Exatamente Praticamente uma vida Então a gente tem o prazer Então a gente tem o prazer De ter os amigos Que convida a gente Pra vir no programa Agora esse seu aqui Assim A gente tá aqui né Mostrando o nosso talento O nosso trabalho E com certeza disso aqui Vem uma aí Um contrato aí Alguma coisa Com certeza A gente tá sempre aí Nas noites de Itaiatubi Região né Exatamente O programa tá aí pra isso né Eu acho que a gente Exatamente Levar Às vezes o artista Ele 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 é conhecido Mas ele é conhecido Aonde ele se apresenta Aqui na TV Ela tem uma proporção De levar em lugares Que muitas vezes Você não chegaria Não chegaria E a TV te leva A esse A esse estágio Que é um estágio Que realmente É muito importante Sassá A gente fica feliz aí Demais aí Obrigado por você Ter aceitado meu convite Sassá Que Em outros dias Inclusive eu fiz um Eu contratei Contratei não Convidei os amigos aí Oh oh Mandar um abraço Para o nosso amigo É o O dedinho do forró O dedinho do forró Mas tem o Hamilton Hamilton solta a voz Rapaz É um comédia Aquele sujeito É um comédia Aquele sujeito É uma alegria Meu amigo Entendeu Que tem uma admiração Um carinho Aí eu falei assim Hamilton Eu tô querendo fazer um show Ali na porta do meu trabalho Lá na eletrônica Ele disse assim Toninho Aí ele demorou um pouquinho Ele demora um pouquinho É meio lento É meio lento Ele não é assim Tão rápido igual nós não Aí ele disse assim Toninho eu vou arrumar 15 e cantou Rapaz E passou lá 15 e cantou E eu não vou te cobrar nada não Entendeu Você vai só arrumar o som Eu não vou te cobrar nada Rapaz tem amigos que A gente só tem carinho por ele A gente não tem como esquecer Porque é diferenciado É diferenciado As parcerias Em qualquer ramo que você esteja Sozinho ninguém faz nada Quando você quer fazer as coisas E acha que você consegue Fazer sozinho Você tá quebrado Porque não consegue Tem as parcerias Tem aquelas parcerias Que às vezes Chega no meio ali Ele quebra Mas tem aquelas parcerias Que realmente vem pra ficar Vale a pena Vale a pena Quando você faz o show Você tem bailarino Bailarina Não, não tem Essa coisa não tem Eu até convidei o Rui hoje O Rui Tá se trocando O Rui que é nosso amigo É empresário O Rui que é um amigo Que a gente conhece Das antigas Que é corretor hoje Eu achei que ele ia participar Pra gente fazer uma dupla Mas ele hoje não quis E a gente Eu achei estranho Eu achei estranho que até você Na hora eu tava tocando Sem verificar Não, não Eu vou dar uns pulinhos Daqui a pouco Porque assim Eu tava aquecendo Entendeu Sassá Manda Bora Manda mais um Manda mais um Simbora Venha, 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 venha Senhor Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá complicado Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei No corpo dessa mulher Chegue poderia Tirei lá do cabaré Mulher tá gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebolha e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até pra tua mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga Pra você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Se joga e venha, venha Venha, venha, venha Senhor Olha o piseiro É 2023 meu patrão Segura Eu tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá complicado Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei No corpo dessa mulher Chegue poderia Tirei lá do cabaré Mulher tá gostosa Ela é profissar demais Ela vem me seduzindo Rebolha e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexa até com a tua mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua Sentada pro pai Volta rapariga Pra você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda Coloca de novo Aquela nossa transa É gostosa demais E é mais ou menos assim E eu gostei da letra da música Volta rapariga É uma letra assim Um pouquinho diferenciada Mas o importante é o refrão Que o negócio fica gostoso A pegada é boa Sassá Uma das coisas que eu acho interessante É que você é alegre E o mais gostoso Da música Não é só cantar Muitas vezes a animação Precisa de um pouco de animação Pra motivar as pessoas Que estão em volta Você precisa esquecer Que os boletos Estão vencidos Somente agora Que a gente teve Aquela festona Agora em dezembro Chegou janeiro Tem PVA E PTU Tanta coisa E eu rapaz Que bateram no meu carro Então eu tenho mais essa Mais essa conta Pra pagar Então nesse risco Seu de casa Tá nesse risco Pois é Ô Sassá Você vai aí Tocar um piseiro Que eu até vou fazer Uma gracinha aqui Bora Eu tô achando O negócio mais animado Agora é com nós O Rui O Rui podia fazer Eu podia participar Brincadeiras na parte É um prazer conhecer o Rui É o Rui Na hora que você quiser Comprar aí Uma mansão É só ligar pro Rui Que o Rui com certeza Tem uma lá reservada Esperando você Com certeza Isso é importante O mercado Em Deatuba É muito aquecido Com certeza É uma cidade Que tá crescendo muito Então As As manções Surgem aí A todo vapor Os arranha-céu Também tem muito Já em Deatuba Então Manda um piseiro aí Que nós vamos fazer Eu vou mandar agora Uma assim Apaixonada Aquela Falando de amor Pra toda aquela galera Que realmente Prefere viver o amor Prefere Dar chance pro amor Ela fala assim Volta amor Volta amor Isso embora Bora lá Quando fico longe de você Pra tá saudade com vontade de te ver Quando fico perto de você Quando fico perto de você Fico te olhando Sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho Que me faz perder o tom Tô louco pelo mel Onde nós reside Onde nós tem carinho Mandar também um abraço aí Pro gato de armazém Luciano Carvalho Nosso amigo Querido Meu amigo Entendeu Jorgeão Sincero Também mandar um abraço aí Pro nosso deputado Bruno Ganen Também quero mandar um abraço Marquinhos Marquinhos Silva Bolinha Meu amigo Inclusive Bolinha me ligou Ontem né Essa semana que vem Eu tenho uma participação No programa dele Bolinha Uma das pessoas Que a gente fala com orgulho Bolinha Se alguém desconfiar dele Ele já zanga O cara não pode nem Desconfiar do Bolinha Porque se desconfiar Ele já zanga O amor briga O Bolinha é um cara honesto Assim acima da média Se o mundo fosse formado Pelo menos a metade das pessoas Tivesse a honestidade do Bolinha O mundo já era outro A honestidade é uma coisa Que deveria ser de todo mundo Se o cara desconfiar do Bolinha Já tem problema Já fica bravo Bolinha Bolinha minha amiga Um beijo no coração Uma pessoa Que gosta de futebol É o manchete É dono do manchete Vamos para os comerciais E em sequência A gente volta aí de novo Sim Você que manda Supermercado Cidade Nova Aqui tem economia Estamos prontos para receber vocês De segunda a sábado Das 8h às 20h E de domingo Das 8h às 13h Estamos localizados Na rua João Martini 2422 No Jardim Morada do Sol Temos caixas eletrônicos 24h Supermercado Cidade Nova Há 20 anos Oferecendo o melhor atendimento Para você cliente José Carlos Toninho Empreendimentos e obras Projetos e construções Fez os primeiros edifícios De Indaiatuba Com mais de 5 mil obras Já executadas Projeta e constrói Desde edícula Até grandes edifícios José Carlos Toninho Empreendimentos e obras Há 50 anos Realizando sonhos Para Indaiatuba E região Voltando dos comercial Aqui com o nosso Tecladista Sassados Teclado Ele que realmente Está fazendo sucesso Por onde passa Contrate o Sassá Ele que leva alegria Ele não só toca Ele também dança Ele também faz alegria Uma pessoa alegre E acho que isso É o mais importante Da festa Ser uma pessoa articuladora Uma pessoa realmente Diferenciada Posso te garantir Que o cara Faz sucesso Por onde passa Sassá Fica à vontade Entendeu Toca aquilo A mais pedida Toca a mais pedida Aquilo que o pessoal Mais pede Quando nos teus shows A gente Os pedidos são muitos Viu Toninho Porque as músicas Que elas As músicas que faz sucesso Ela fica Por muitos anos Na cabeça das pessoas Então você chega E muitas vezes A turma pede Eu vou tocar mais uma Falando de amor Aqui Nesse esquema Que nós estávamos aqui Nesse mesmo ritmo Que é a música boa A música do Rei Roberto Vamos fazer lá no forró Para a galera curtir Se bora Eu não sei por quanto tempo Eu Tenho ainda que esperar A distância não vai impedir Meu amor de lhe falar Carta já não adianta mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo Eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Mas não pude suportar Para mim não adianta mais Tantas coisas sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia em que eu Vender lhe falar Eu vou lhe falar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eita nós Sassá Cada um Cada um é melhor do que a outra A gente fica feliz E saber que você Onde passa Tem levado alegria E a gente está no início do ano Sassá Então mais um motivo Para a gente levar alegria Mais um motivo Para que eu tenha convidado você Para estar aqui hoje Porque é um dia Onde a gente quer Colocar na cabeça das pessoas Que ouvir uma música Dançar um pouco Se divertir um pouco Com certeza você vai esquecer Aquelas contas Que realmente não são poucas Agora No início do ano Então Vamos aí brincar Vamos se divertir Qualquer coisa Liga seu radinho Tenta dar um pulo Tenta transpirar um pouco Porque até nisso ajuda Ajuda com certeza E a gente Quando a gente fala de contas As contas estão sempre aí E a gente Às vezes acaba fazendo conta Que às vezes a gente Não tem muita condição De pagar E acaba ficando Acumulando Vai pagar juros Sobre juros E a gente Mas nesse 2023 aqui Parece que está diferente Parece que é um ano Que está começando Todo mundo vai pagar as contas Parece que tem Um clima assim De esperança no ar Pelo menos Para mim Eu já tenho essa sensação E posso provar por isso Porque Na maioria dos anos A gente começa Depois do carnaval Esse ano Nós já estamos aqui No comecinho de janeiro Já estamos aqui Exatamente Com o pé no chão Mas já Porque a vida é assim A vida é dura Para quem é mole Quem não trabalha As coisas ficam assim Mas para quem trabalha Geralmente Deus ajuda E com certeza As contas vão A vitória vem A vitória vem A vitória vem Exatamente A gente vai conseguir aí Quitar nossas dívidas Sassá Eu quero dizer uma coisa Para você o seguinte A gente é de Indaiatuba Indaiatuba é uma cidade Boa, maravilhosa Inclusive muitos músicos Têm nos procurado E dito o seguinte Toninho Eu estou com dificuldade Para usar o espaço público Indaiatuba Os artistas têm falado Toninho A gente tem dificuldade Em ajudar o espaço público Indaiatuba A atual administração O atual prefeito Criou portaria Mecanismo Que os artistas Não conseguem Usar Você sabe como é que funciona Indaiatuba? É diferente das outras cidades As outras cidades Tem uma reclamação O cara A polícia vai lá Com um decibelinho Tem média de decibeles Na ponta de quem reclamou E não Ele está fazendo valor Se está realmente Aqui não A polícia chega E já manda parar Já manda fechar tudo Não tem conversa É um absurdo Aqui agora Nessa questão Nesse tempo de pandemia A gente vê Um movimento maior Trabalhando Alguns locais trabalhando Mas com certeza Vai acabar logo Porque antes não era assim Exatamente Qualquer volume Que você desça a mais Até já estava E chega e não quer saber Se quem reclamou Tem razão Quem tem razão É sempre o quem reclamou O reclamante Esse que é um absurdo Porque se eu reclamo de você Eu acho assim Tem que chegar com o aparelho Tem que respeitar o profissional Tem que respeitar Quem está ali levando alegria O profissional que está ligando O seu dinheiro E o contratante também Porque ele está Ele contratou alguém Porque ele quer levar alegria Muitas vezes Ele quer aquecer a sua economia Seu comércio E não é justo Que aquele que não gosta Atrapalhe quem gosta Então eu acho que tem que haver Um consenso Tem que haver respeito Outra coisa, Toninho Outra coisa, Toninho Te cortando Secretaria da Cultura Pelo amor de Deus Secretaria da Cultura Os bairros estão sem de cultura De gente que Que te dão oportunidade Mas não dá Cadê? Não vai Não vai nos bairros Fica só nos grandes Isso aí tudo bem É o que dá palanque Mas gente Gente está em todo lugar Em Dayatuba Tem muitos bairros pequenos Cheios de gente Com talento É só a Secretaria da Cultura Se mobilizar Deslocar Sair da cadeira Sair da cadeira E ir atrás Que tem muita gente Com talento Que precisa de ajuda Sabe o que eu vejo? Essa incompetência Incompetência De quem administra A Secretaria de Cultura Por quê? Hoje Se você vê um evento É o prefeito A Secretaria da Cultura Fazendo Um cidadão Que paga imposto Que tem por direitos Espaço público Eles criaram Portaria Mecanismo Hoje para você Realizar um Um evento Tanto no espaço público Sassá Nós temos aí As NRT É tanto a NRT Mais uma taxa do escritório E mais não sei o que Que você Ultrapassa Fica inviável Ultrapassa 5 mil Quem é que vai fazer Um evento de graça Levar alegria Para quem realmente Precisa E aí você tem que Desembolsar 5 mil Então acho que É uma falta de respeito Dessa atual administração Com os artistas Com aqueles que realmente Querem levar alegria Com aqueles que gostam De cantar Aí sabe o que acontece? Além de ele Ele matar esse sonho Aqueles que realmente Não matam Porque é uma coisa Que está na alma dele Tem que ir para outra cidade Vai para outra cidade Para Salto Salto já não é assim E tu? E sem contar Que a gente sabe Que é um meio Que além de levar Entretenimento Gera uma renda Gera uma renda Aquece a economia Aquece a economia Gera renda Gera movimentação Porque a gente vê Agora nessa pandemia Que houve aí Surgiram muitas Muitas artistas aí Que a gente nunca Tinha visto falar Até suicídio Muito suicídio Muitas coisas Quebrou Muita gente quebrou Porque ficou parado Sassá Eu quero dizer o seguinte Veja bem o que eu vou dizer Uma pessoa vai se suicidar E de repente você faz um evento Um lugar bem próximo Eu tenho certeza Enquanto tiver aquele evento Mesmo que seja perturbando A pessoa não vai cometer suicídio Nem que seja para perturbar Ela não vai cometer O suicídio Exatamente É o entendimento Exatamente Então você tem que pensar Prefeito Deu uma oportunidade Para esses artistas Eu já protocolei Quatro protocolos E aí teve uma vez Que eu falei com o ex-prefeito E aí faltando quatro dias Me liberaram Mas a atual administração Não Reda o pé Porque eles não gostam Eles só pensam Neles Ou eles estão fazendo Ou eles fazem Ou ninguém faz Eu acho que isso é um A prefeitura A atual administração Ela tem que pensar Que eles ganharam Para administrar Indiatuba Para todos Não simplesmente Para quem está No grupo Acho que isso é uma É uma forma errônea De administrar É uma forma Que realmente Ninguém gosta E a gente fala isso Para ver se muda Para ver se realmente Ele abre os olhos Enquanto dá tempo Porque ele está matando o sonho Pessoas que realmente Poderiam ganhar o pão Poderiam levar a alegria Poderiam aquecer a economia Tem que ir para outra cidade Ou então simplesmente Correr o risco Ficar correndo o risco De ter uma hora Começar o show E não acabar Exatamente O que aconteceu várias vezes Comigo De estar ali No basinho fazendo A polícia chega E parou Acabou Parou Não tem nem conversa Não tem nem aquela Ah não Abaixa o som E vai a ter um pouquinho Mais tarde Pode ser o que for Pode ser Já aconteceu comigo Algumas vezes E não vai acontecer Não vai ser a última E isso Sassá É um Temos vereadores Que poderia Ter o bom senso De fazer leis Entendeu Que A justiça A lei Os policiais Cheguem com o aparelho imensa Não simplesmente Parece bagunça Eu acho mais absurdo Porque isso aí Estão se baseando Na lei do silêncio Sim A lei do silêncio Ela tem uma regra De decidez De atingir Sim Mas como é Por que não para as motos Os caminhões E o caminhão passa Na porta de casa Dá quase 100 decibéis Um caminhão parado Na frente da sua casa Com um motor funcionando ali E ele dá uma vibração Então se a lei funciona para um Por que não funciona para os outros Por que só funciona para a música É isso que eu acho absurdo Quer dizer E assim Se eles não querem que funcione No parque Vou pegar Vou pegar ao vivo mesmo aqui Se eles não querem que funcione No barzinho Então liberam os parques Nós temos aí O Floresta Parque Que tem um estacionamento Muito grande E ninguém consegue realizar Um evento ali As opções são enormes Inclusive os bairros Não precisa ser só na área de música De dança Dá para fazer muita coisa A Secretaria da Cultura Precisava sair para os bairros Eu acho que É o meu ponto de vista Eu não sou tão crítico A você de falar Não, eu falo Eu falo Porque eu já protocolei Uma vez eu fui na prefeitura E aí representando os músculos Eles me procuraram Toninho Abre lá um protocolo Pede licença Aí Não Vai lá na Secretaria de Cultura Fala com Chega lá Você nem acha essa figura A gente diria Essa pessoa Então é difícil A gente A gente sobreviver Numa cidade Onde A lei existe E funciona Para uns e para outros Onde o direito da gente Não é respeitado Que é o que acontece Esperamos que agora Com a nova Ministra da Cultura Que a gente tenha Mais voz Exatamente É o que a gente acredita As leis Não são só municipais Elas são federais Então pode ser que Tomara Deus E as leis federais Elas superam Superam as estaduais Tomara Deus Que a gente tem Exatamente Vamos mais uma Vamos embora Mais uma Simbora Ao vivo Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou Pisou É por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender Se for fazer certo O tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Mais uma vez Falando de amor Por aqui pela TV Sol Canal 48.1 UHF E a gente, Sassá, fica grato demais aí Por a sua vinda aqui no programa Vamos aproveitar e mandar um abraço Pro prefeito O prefeito que admite essa cidade A nossa cidade é uma cidade boa Também mandar um abraço aí Pra Secretaria de Cultura Que ela abra os olhos E ajude os artistas Que lutam Que precisam realmente De espaço aí pra trabalhar Nós somos contra Exatamente Nós somos a favor Às vezes até o bato meio duro Pra ver se eles entendem que Dessa forma não dá certo É, mas é Água mole em peda dura Vai batendo Até a hora da cultura Exatamente Sassá, eu só tenho a agradecer A sua presença aqui Obrigado mesmo De coração Sou grato Com certeza você vai vir Outras vezes aqui Sassá dos teclados Você que quer levar alegria Contrato Sassá Sassá que faz a diferença Onde vai É uma pessoa alegre Uma pessoa divertida E a gente só tem a agradecer Tá Sassá, fica à vontade Obrigado Toninho Obrigado gente Lembrando pra vocês Pra levar o nosso show Onde você quiser aí É 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 Tipo Tipo Meio picaretagem Que o cara fala que vai Acaba no rinho Às vezes Marca uma hora Chega duas horas depois Eu sou Completamente ao contrário Se eu marcar pra você Oito horas Se eu chegar oito e um Eu tô atrasado Isso é muito A pontualidade Faz a grande diferença Né Eu Em qualquer negócio Qualquer negócio Na vida A vida é assim A vida A gente O respeito O mínimo de respeito Que a gente pode ter Pelas pessoas É Se marcar Cumprir Se não vai Pode cumprir Não marca Exatamente Gente Um beijo no coração De cada um de vocês Né Obrigado Assista Faça seus comentários A gente tá aqui Pra melhorar A gente não faz isso Por dinheiro A gente faz isso Por amor A intenção desse programa É ajudar pessoas A gente não tá aqui Por dinheiro Não tá aqui por fama Né Na verdade Eu já sou famoso Entendeu Eu já sou famoso Eu vim lá do Nordeste Entendeu Comendo rapadura Farinha seca Entendeu E hoje eu tenho essa oportunidade Então eu já me sinto O cara Entendeu Não é o cara de crescer Melhor que os outros Não é o cara de achar Que alguma coisa Porque nada disso Está longe de mim Né Eu sou o Toninho Aí trabalho Com manutenção De aparelhos eletrônicos Faço isso desde criança Faço com muito orgulho Hoje também tô fazendo Tô numa terceira opção Aí Que não vou fazer comentários Agora Mas eu acredito Que logo logo A gente pode falar Desse assunto E agradecer O nosso amigo Rui Que tá aqui nos bastidores A doutora Emília Os seus filhos Que tão aqui nos assistindo Gente Obrigado Obrigado Mesmo de coração Feliz 2023 Que seja um ano De muito sucesso De mudança Sassá Mais um aí Um coraçãozinho aí Tamo junto Entendeu Nessa pegada aí Rui aí Na hora de comprar mansão É só ligar pro meu amigo Rui E com certeza Ele vai te apresentar Uma coisa Que realmente vale a pena Então Toninho Você falando de tag de eletrônica Eu tomei trabalho nessa área Há alguns anos Fiz o meu primeiro curso De eletrônica Eu tinha 17 anos E até hoje Inclusive quero mandar Um abraço aí Pro pessoal da Água Viva Instrumento Musical Instrumento Musical Um beijo aí Pra todo o pessoal O Vigilhão lá Que é Ô Vigilhão Tira a mão do bolso aí Manda uma grana pra nós aí Pagar gasolina Ó tô falando de você aqui Né Tá bom O Toninho também Tá precisando Ele fala de dinheiro assim Mas ele quer Se cair uma graninha Nada mal Gasolina tá caro demais Não ele paga na pizza Já tá bom Já ajuda né Já tá bom Manda mais a saideira Vou mandar Agora eu vou mandar um lá Música própria Que é uma música Que eu fiz aqui No comecinho dela Maravilha Bora simbora 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 Pega o molinete papai Pega o molinete mamãe 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 Eu não sou profissional Eu não sou profissional Eu não sou profissional Mas eu também sei pescar Dessa minha pescaria Dessa minha pescaria É só pra me alimentar Dessa minha pescaria Dessa minha pescaria Eu sou como peixe cru Escapa pesca Piranha tem que ser Minha pescaria Pega o molinete papai Pega o molinete papai Pega o molinete mamãe Pega o molinete papai Pega o molinete mamãe Música Dessa minha pescaria Só peço de vez em quando Porque eu sou compromissado E tem gente me olhando Quando sai para pescar O peixe fica rodeando Não tira a escada de dentro Se o peixe tá mamando Pega o molinete papai Pega o molinete mamãe Pega o molinete papai Pega o molinete mamãe Pega o molinete papai Pega o molinete mamãe É isso aí Pega o molinete papai Pega o molinete papai Pega o molinete papai